Foi aprovado agora há pouco na Assembleia Legislativa de São Paulo a votação do projeto de lei de autoria do governador Geraldo Alckmin, que prevê gratuidade no transporte público metropolitano para os estudantes. A repórter Fernanda Azevedo tem os detalhes. Fernanda? Gabriel, isso mesmo, a votação foi bem rápida por unanimidade. Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que concede gratuidade nos transportes metropolitanos a estudantes de escolas públicas, de ensino médio e fundamental e também estudantes do ensino universitário de escolas públicas e de escolas privadas, sendo cotistas ou bolsistas dos programas do governo. O passe livre estudantil já acontece aqui na cidade de São Paulo. Nós mostramos no Jornal da Gazeta alguns problemas que os usuários têm enfrentado para conseguir retirar o cartão do bilhete único. Aqui, nesse momento, o governador ainda tem 15 dias para sancionar o projeto, que entrará em vigor após publicado. Voltamos ao estúdio.